Bem-vindos a Mágica do Presto Especial. No programa de hoje eu trouxe as quatro primeiras edições da Mulher Maravilha do Fronteira Infinita, pós Death Metal, pós-morte da Mulher Maravilha. No final daquela saga, quem se sacrificou para reaver o multiverso foi a Diana e agora a gente tem uma jornada, vai acompanhar uma jornada do retorno da personagem. E é uma jornada muito legal. A história aqui, as revistas, as histórias foram publicadas desde março, é uma publicação bimestral, a cada dois meses a Panini compila tanto Mulher Maravilha quanto o universo expandido que ela recebeu, que é a Wonder Girl e a Núbia, que é a rainha das Núbia e as Amazonas, que é a atual rainha de Temísera. Mas, bem, nesses três títulos que a gente tem na revista da Mulher Maravilha, a gente tem uma coisa bastante inconstante. Eu comecei lendo o arco principal Queda de Ana, que é essa jornada dela, do retorno. E gostei muito. Aqui assino o roteiro dessa história. É o Michael Conrad com a Becky Clunan. E aí a gente tem vários ilustradores, vários desenhistas. O Travis Moore faz as primeiras quatro edições, mas aí a gente tem vários outros, como a Jill Thompson, a Emanuela Lupaquino e outros desenhistas para fazer as primeiras dez edições da personagem. Dez ou onze, né? Porque aqui a gente vai da 770, da Wonder Woman 770, que foi publicada nos Estados Unidos em maio de 2021, até Wonder Woman 780, de dezembro de 2021. Praticamente um ano de publicação da personagem nos Estados Unidos, que vai fazer esse trajeto. É uma história muito legal, porque a Mulher Maravilha tinha morrido e para, obviamente, retornar com a personagem, os dois autores, eles resolveram trabalhar ela no pós-vida. E um pós-vida um pouco diferente do que ela está acostumada, porque ela vai direto para o Valhalla. Então, aqui a gente tem Odin, Thor e principalmente Siegfried. O Siegfried vai ser um grande parceiro dele, dela, além desse esquilinho, que é um esquilinho falante, o Senhor das Mensagens, que pede ajuda para a Diana, que está desmemoriada. Ela volta à vida ou volta para o pós-morte, num local onde você está sempre em batalha, sempre morrendo, festejando e retornando à vida para novas batalhas, para novas bebidas, noites de bebedeira e, mais uma vez, morrer. Ela volta cada vez com menos memória, sem saber quem ela é, vulnerável a mais mortes, vulnerável física e psicologicamente, mas com alguma coisa falando que ela não pertence àquele lugar. Esse esquilinho vai pedir ajuda para tentar ajudar Yggdrasil, que é aquela árvore primordial que é responsável por toda a vida no universo, segundo a mitologia nórdica. E nas primeiras quatro histórias dessas dez edições, a gente vai acompanhar justamente a personagem, a Mulher Maravilha, tentando recobrar a memória, ou tendo a memória recobrada aos poucos, enquanto ela enfrenta vários perigos, como esses elfos sombrios, elfos que vivem debaixo da terra. Tem o próprio Thor, que é um cara beberrão que não ajuda em nada e outros conflitos, dentre eles o Dr. Psyco, que é um cara que está construindo armas mágicas nesse pós-vida também. O Dr. Psyco, que é um vilão clássico da Mulher Maravilha, aqui ele está personificado, mas é somente do personagem. Ele ainda está vivo, ele ainda está no planeta Terra, mas é somente do personagem que está fazendo essa visita astral, por assim dizer. É bem interessante como isso vai se desenvolvendo, porque a Mulher Maravilha, a Diana, ela não sabe o que está acontecendo, ela tem muita insegurança, que mesmo a gente não está entendendo exatamente o que ocorre. E toda a narrativa é permeada com esse ar mitológico e um ar até épico de uma aventura que a gente está acompanhando da personagem, uma aventura para tentar recobrar as Valkírias, Valkírias que estão desaparecidas e essas pessoas do pós-vida que morrem e ressuscitam a todo momento, se bem que morrer e ressuscitar é um termo muito mortal para ser um pós-vida, mas aos poucos esses novos mortos não estão ressuscitando mais uma vez, porque as Valkírias não estão fazendo o trabalho delas e é isso que a Diana vai tentar investigar. Mas isso não vai pegar as dez edições, na verdade vai pegar as primeiras quatro, porque a Diana, na realidade, ela vai para Asgard, ela vai para o Valhalla, porque o mundo dela, o Olimpo, está completamente cheio, está completamente lotado. E está lotado porque alguém já está se fazendo, já está se passando por ela. Esse alguém é uma personagem que vai roubar uma arma mágica que é matadora de deuses e começa a matar panteão por panteão em todo o multiverso. É uma trama que agora que a gente acabou de ver, acabou de sair o filme do Thor, vai parecer repetitiva ou até um plágio, mas não é. A ideia de matadores de deuses, armas que matam deuses e que é destruição de todo o panteão, já é uma história bastante recorrente, tanto em mitologias quanto na própria literatura fantástica ou na literatura contemporânea. Então a gente vai acompanhar o mesmo tipo de estrutura, mas o mesmo tipo de desafio, mas numa pegada completamente diferente. Até porque, bem, a gente viu lá o Thor do Jason Aaron, é uma história legal, a gente viu o Thor do Toika Waititi, é uma história controvérsia do qual eu detesto. E agora a Mulher Maravilha caçando uma matadora de deuses que está se fazendo passar por ela, está se utilizando uma carapaça que está enganando todo mundo, para a gente descobrir quem é essa pessoa. Então, depois das quatro edições que ela finalmente resolve a situação no Valhalla, ela vai para o Olimpo e descobre o local de origem da personagem completamente destruído. Todos os deuses estão mortos, o único deus que está vivo é o deus que tem... é um deus dúbio, que ele olha tanto para frente, tanto para o passado, quanto para o futuro. Só que não é um deus grego, é o Janus. Eu estava esquecendo, não, eu estava procurando. É o Janus que é um deus romano, que foi adotado pelo panteão grego e ele tem uma dupla personalidade. Ele é um velho olhando para o passado e nas costas dele tem uma mulher jovem olhando para o futuro, olhando para as mudanças. Nessa história, o Janus é o único sobrevivente e ele está separado da sua versão, que olha sempre para o futuro. A narrativa da Mulher Maravilha, que vai passar por vários multiversos, sejam multiversos fantásticos no estilo de mitologias, vamos para o pós-vida, um pós-vida que não é nem o tártaro, nem o pós-vida... bem, o pós-vida já estava passando no Valhalla, mas ela vai para um local meio bizarro onde morrem deuses, na verdade onde deuses são esquecidos, para tentar fazer com que eles retornem. Ela conhece também as fadas num universo muito parecido com o que a gente viu daquele plano das fadas que é recorrente no Sandman, vai para realidades paralelas. Então, ao longo de dez edições, ela está atrás dessa matadora de deuses, para tentar entender quais são as motivações, o porquê que isso está acontecendo, mas não de uma forma letal. Existe uma ação, obviamente, existe uma certa pancadaria, mas o grande destaque na história que o Michael Conrad e a Becky Clunan querem contar é que, mais uma vez, a Diana é uma personagem super forte, invulnerável, ela é uma guerreira por excelência, ela é uma amazona, mas ela é uma embaixadora da paz. Então, ela tenta resolver, ela busca resoluções que não são violentas. Em vários momentos a gente tem isso, momentos até de debate, que, ok, eles não estão sendo completamente inéditos, a gente já viu isso em outras histórias, mas aqui dentro da Mulher Maravilha, dentro desse arco inicial, ocorre de uma forma muito interessante. É uma jornada de autoconhecimento, de reflexão da personagem, que vai passar por vários panteões, como eu disse, tentando resgatar esse ideal de comunhão, de pacifismo que a Diana tem por excelência na gênese do seu personagem e também vai tentar discutir essa coisa do passado e do futuro e quais... não dá para se viver apenas olhando para o passado, assim como não dá para se viver apenas olhando para o futuro, porque um depende do outro. É uma discussão sobre o tempo, é uma discussão sobre um autoconhecimento e um conhecimento da nossa própria sociedade, que precisa unir a esperança das mudanças com o conhecimento e a sabedoria adquirida por todos os passos que a gente tomou para chegar até aquele momento. É legal, é bem feito. Como eu disse, não é revolucionário, mas é uma história amarradinha em dez edições, que ela viaja por vários locais que a gente tem, várias mitologias sendo trabalhadas, e a mudança dos desenhistas faz parte da narrativa. Gostei bastante. Todo esse momento, a Mulher Maravilha, ela é considerada morta para a Terra, né? Até então, desde o Death Metal, todos os heróis, todos os personagens, todas as pessoas sabem que ela está morta e aqui a gente vai ver a ressurreição dela. Nessa quarta edição, a gente tem, inclusive, a edição especial, a história principal de 80 anos do personagem e a Wonder Woman 780, que funciona como um epílogo. A especial de 80 anos é o Steve Trevor mostrando para a amiga dele um documentário que ele fez sobre a Mulher Maravilha, sobre a importância dela para ele e para o planeta e depois, a edição 780, tem vários desenhistas, o Travis Moore e o Steve Poog fazendo os desenhos. É o retorno da personagem e todo mundo se surpreendendo com o seu retorno, né? Afinal, os heróis voltam à vida com certa recorrência, mas quando eles retornam, causa aquele estranhamento. Gostei. Acompanhar a revista da Mulher Maravilha está sendo uma experiência bem bacana desde o início, quando a Panini resolveu trazer e eu vou continuar com a... continuar lendo esse título. Mas eu disse que tem um porém no começo do vídeo. O porém é justamente os outros, as outras histórias. Bem, dividindo espaço, a gente tem, na edição número 3, a Núbia e as Amazonas. Ela tem roteiro da Stephanie Williams com a Vita Yala e desenhos de Alita Martínez com o Mark Morales na arte final. A Núbia, que a gente vai acompanhar, é a personagem que substitui a rainha das Amazonas em Temícera, né? A mãe da Diana, que agora está no mundo do patriarcado para substituir a filha, enquanto ela não volta dos mortos, mesmo... bem, com uma esperança que ia voltar, obviamente. Então a gente vai ver o que está acontecendo, inclusive existe um poço onde voltam as almas, as almas das mulheres que foram mortas por causa de violência. Esse poço, ele é o nascimento de novas Amazonas, que foi mostrado, se eu não me engano, num dos taíns do futuro... não lembro se foi do Death Metal, ou foi daquela outra... ou foi da Fronteira Infinita, ou foi de uma outra história também, que foi um taín meio dentro do Death Metal, mas o que importa é que existe um poço, é uma história bem legal, acho que foi dentro do Death Metal, uma história bem legal que vai mostrar como as Amazonas, elas renascem imortais, e elas são fruto de uma extrema violência, violência do homem contra a mulher, feminicídio e outras violências que acabam culminando no feminicídio. Então é um início, ou é um motivo bastante pesado para uma esperança, pelo menos para soar como esperança, porque quando elas voltam como Amazonas, elas voltam de renovadas. É interessante se trabalhar com essa nova possibilidade de criar novas Amazonas, que não são aquelas ancestrais que vieram desde as mitologias gregas que estão em Tesmíceras e tal. Na outra... e aí tem... essa é uma história introdutória, foi só a primeira edição, então não dá para sentir muito peso do que os autores querem trabalhar. Na outra edição é o Wonder Woman, é o Wonder Girl, tem as três primeiras edições, é da Joely Jones com o Jodi Belair, uma dupla muito bacana, que tem trabalhado com vários quadrinhos, tanto dentro da Marvel DC, quanto de forma independente, e vai trabalhar com a Yara Flor. A Yara Flor é aquela amazona brasileira que vai substituir a Diana e tal. Na verdade ela acaba sendo uma nova personagem que vai ampliar esse cenário da Mulher Maravilha. A base da personagem, eu sei que teve várias questões de apropriação cultural, de um estudo não aprofundado das religiões, dos mitos de matriz dos povos originários aqui do Brasil, mas eu acho legal que ela exista, eu acho legal que ela seja trabalhada, porque no fim joga luz para mitologias e para a nossa própria cultura, para a cultura brasileira, que a gente conhece muito pouco. Aqui a gente tem uma mistura, vários elementos, aparece a Yara, aparece a Yara, aparece a Yara, que não é a Yara Flor, que é a sereia que a gente tem na nossa mitologia, aparece outras criaturas do nosso universo, do nosso panteão fantástico, das, na verdade, do panteão fantástico, das culturas, dos povos originários brasileiros, que não dá para dizer que é nosso, a gente tem uma separação muito grande, né, e conhece muito pouco dessas outras culturas. Mas a história é tão fraquinha. A Yara Flor, ela volta para o Brasil depois de muito tempo, ela sempre nasceu aqui no Brasil, mas sempre foi criada nos Estados Unidos, e agora está retornando para cá e está completamente perdida, começa a despertar poderes, e as outras Amazonas, tanto de Temícera, quanto, né, encabeçado pela Casey, pela Casey, quanto dos outros núcleos de Amazonas que a gente tem espalhado atualmente, eles vão, elas vão tentar entrar em contato com essa Yara, que ela, ah, tem aquela coisa, pode destruir o mundo, pode não destruir, enfim, eu acho que os desenhos são legais, vai visitar vários locais no Brasil, vários cartões postais do Brasil, mas a história é muito fraquinha, muito, não sei, não acontece, é uma história que não acontece. Foram três edições, já dava para se estabelecer alguma, alguma substância, mas ela é muito superficial e não me empolgou, definitivamente não me empolgou, e como eu disse, são autoras conhecidas, a Joely Jones e a, aqui, a Jodie Belair, elas são autoras que têm bastante renome no quadrinho estadunidense, mas, inicialmente, não me pegou. Enfim, esse é Mulher Maravilha, eu espero continuar lendo, né, eu quero ver o que vai acontecer com a Diana, que é a que mais me empolga desde o Death Metal, praticamente, dentro da série do Death Metal, foi Mulher Maravilha e Superman, as únicas coisas que eu gostava, o resto era uma tortura ler aquilo lá, e continua legal, continua legal, e aqui a gente tem as quatro primeiras edições, lembrando que elas são bimestrais aqui no Brasil, começou em março de 2022, e essa aqui, a número 4, por exemplo, já saíram outras, mas a número 4 é de julho de 2022, aí tem pelo menos mais uma ou duas edições, no momento que eu estou gravando esse episódio, mas vai esperar juntar arcos para falar tudo de uma vez. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, vocês estão lendo Mulher Maravilha, não estão lendo, gostaram da Yaraflor, gostaram do Retorno, da Diana, gostaram da Núbia, a nova rainha das Amazonas, comente aqui, a gente conversa, comentários, enquanto isso, me siga no Instagram, a roupa pra sugar, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o podcast Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael, principalmente, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, tem sempre convidados novos, tem sempre várias entrevistas, e nessas entrevistas e convidados, falando sobre vários temas, a gente faz recomendações. Então, os episódios são atemporais, ou, de certa forma, todos eles são atemporais, porque sempre tem recomendações, vocês podem ir atrás de filmes, séries, quadrinhos, livros, e várias outras coisas. Procure Spotify, NoCourage, ou qualquer outro agregador de áudio, além disso, tem um link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, e as revistas da Panini, vocês encontram por lá também. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.